MÚSICA MÚSICA Vem lá, vai! MÚSICA MÚSICA Vem! 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 Vai sair! Vem! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Alô. Sônia Góre, a minha casa. Boa! Boa! Nossa, gente! Obrigado. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Boa noite. Um abraço! Um abraço! Não? 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 Corre, 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 corre! Vem, 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 vem! É, é, é! Outra! Zerk, I don't want to see you. I love you. Hey, Dougie. Hey. Hey! 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 Yo-yo-yo! Deu! Você estava vendo até canas? Não sei se você estava inspirado por isso aí. No gol, rasgando. Até o ataque, cara. E eu, tipo, cara, estava lido. Aí, tipo, eu catei a bola sem correr. Deu uma caninha, deu, porque o cara perdeu o mesmo. A cara do olho, cara. Deu um jeito. Deixando o Luiz lá no meio, cara. Aqui. 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 Ok, vamos lá. Vai dar um pouco, vai dar um pouco. Vai lá, Chua! Mas eu tô pegando o fulminho e eu tô pegando o fulminho, tipo, eu tô pegando o fulminho assim. Boa parte! Eu vou pegar o Michael! Eu vou chegar aqui. Tá. Eu vou chamar e levantar. Eu vou chamar e levantar. Eu vou chamar e levantar. Eu puxei pra parte da minha filha da minha mãe e meus chios. Eu fui fazer pra ver mais ou menos uma coisa. E aí pra 20, 80, 85, 85. Não, isso aí é normal. Eu vou chamar e levantar. Não, eu vou chamar e levantar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou chamar e levantar o que é. A gente vai levantar. Basta. O que é isso? O que é isso? Vou descer LED Caralho, descer O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? Vai, vai, vai Vai pra lá Agora sai, agora sai Vai, vai, vai Aí, você toma isso Tchau, tchau. Gol! Gol! Porra! Não pode tomar um gol desse, Neto! Tá, tem cinco limites. Tá aqui no banco. Lucas, eu abrei no lixo, por favor. Começa, ó! Trago pra lá! Vai! Boa! 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 Sai! Vai! 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 Sai! Vai! Vem! 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 Vamos! Vamos! Soca! 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 Guarda aí, gente! Tertou? 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 Vamos! Tertou... Tertou! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Desce o ataque! Ei! Um saindo! Vamos! Vamos! Vai que saindo! E abre lá! Vai! Pode passar! Ei! 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 Vai! Ei! 10! 10! 10! 10! 10! Aqui ó! Aqui ó! Vamos lá! Vamos lá! É ele! Tá bem! Vem! Aí é nosso! Ei, perfeita, cá! Começa, começa! Vem! 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 Boa, boa! Vem! Vai lá, Draco! Volta, se precisar! Vem de boa! Aí é nosso! Boa! Boa, boa! Boa! Vem de boa! Siva! Boa, coa! Boa, coa! . 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 Pode passar, dá o seu presente a zaga Bota, tá chegando Bota, tá chegando Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 b Boa trapa! Vila tudo! Aperta! Feche alguém! Vai embora! Vem ladrão! Boa! Boa trape! Beleza해�éis! Boa trape! Passa! uns des Logos Obrigado. 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 www.debook.com.br O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?